Fala, pessoal! Tudo bem? Saudações zoológicas! Eu sou o professor Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciandos em Ciências Naturais da UNB, bem-vindo, bem-vindo! Essas são as nossas aulas. Se você não é, muito obrigado pelo prestígio. Chega aí, fica à vontade. Nosso espaço também é para vocês. Bom, na última aula nós falamos como a gente voltou para os parentes mais próximos da nossa linhagem, nesse nosso álbum de família aqui dos animais, são os deuterostômios. Nessa aula a gente finalmente vai entrar no nosso filo, o filo cordata. Cordados são animais bilaterais, deuterostomados, que reúnem cinco características importantíssimas. Uma notocorda, um cordão nervoso dorsal e oco, fendas faríngias, um endóstilo e uma cauda pós-anal. Os grupos que a gente vai tratar nessa aula vão ser os céfalocordados, que são os anfioxus, os tunicados, as assídias e salpas, os mixine, que são as feiticeiras, e os petromizontida, que são as lampreias. Mas antes, vamos parar e falar um pouquinho sobre a importância das novidades evolutivas que surgiram com os cordados. Cordata remete a portadores de uma notocorda. A notocorda é uma barra flexível, que não encolhe nem estica, mas se dobra lateralmente. Pensem nisso daqui, isso daqui é um tubo de cola quente, tá? É um bastãozinho de cola quente, mas se a gente segurar nas pontas e puxar, ele não estica. Se a gente empurrar pelas pontas, ele também não encolhe, mas ele se dobra facilmente lateralmente. Então, um animal que tem a musculatura acoplada às laterais do corpo aqui, ele consegue abanar a cauda, como se você estivesse olhando ali de cima, ele abana a cauda e com isso consegue propelir o corpo pra frente, nadar. Essa notocorda, nos vertebrados adultos, ela é muito reduzida e chega a ser perdida. É possível que ela origine os disquinhos intervertebrais, aqueles que dão origem à hérnia de disco, quando são esmagados ali por uma postura ou por idade mais avançada. Os artrópodes e os anelídeos, eles tinham um cordão nervoso ventral, que corria na barriga dos animais, os moluscos, tá? Essas eram características primitivas dos bilatérias como um todo. Nos cordados, esse cordão nervoso passa a ser dorsal. Então, ele forma um cérebro mais desenvolvido na região da cabeça e esse cordão é oco e ele é formado durante a fase de neurulação do desenvolvimento embrionário. Duas cristas de ectoderme crescem e se juntam lá em cima, formando um túnel. E ali dentro desse tubo, ele é preenchido quase totalmente por neurônios, né? Por tecido nervoso de origem ectodérmica, então, mesmo da nossa pele, assim, as camadas mais superficiais da pele. E esse cordão nervoso, eu falei que ele se preenche quase totalmente, mas fica um caninho, fica uma luz ali no meio que é preenchida por líquido raquidiano, tá? O sistema nervoso dos vertebrados, ele é muito blindado em relação ao sangue. Corre muita impureza no sangue e tal, e existe uma barreira para evitar que o sangue entre no cérebro diretamente. Essa barreira, ela evita que, por exemplo, um anestésico que você toma na veia, ele chegue no cérebro e aí, com isso, o anestésico injetado na veia não funciona muito bem. Uma alternativa encontrada pela medicina foi injetar o anestésico diretamente nesse canalzinho aí no meio, líquido raquidiano, daí a anestesia raquidiana, tá? Aquelas cirurgias que existem, exigem anestesia raqui, né? O pessoal chama, basicamente, se aproveita desse tubo nervoso dorsal e oco. A respiração original dos cordados, ela é branquial e é feita através das fendas faríngeas. São aberturas múltiplas nas laterais do corpo, logo atrás da cabeça, que vão participar do processo de respiração, né? Por troca gasosa aí nessas fendas faríngeas, né? Respiração branquial, mas também para filtração de alimento. Então, o alimento passa pelas fendas faríngeas e pode ser capturado ali num processo de filtração. Isso vem em conjunto com uma outra característica, que é o endóstilo. As fendas faríngeas, elas são fundamentais na evolução da mandíbula e nos vertebrados terrestres, elas vão dar origem a vários outros órgãos, por exemplo, ouvido médio, seios nasais, aqueles seios nasais da sinusite, já que a gente já não faz mais respiração branquial. Bom, eu mencionei agora há pouco que a filtração do alimento é feita por fendas faríngeas, mas esse alimento, em partículas bem pequenininhas, ele precisa ser aglutinado por um muco para ser carregado até o sistema digestório e aí ser digerido. Esse muco, ele é uma secreção muito rica em iodo e é produzido por um órgão chamado indóstilo. A presença dessa secreção rica em iodo levou os ólogos a concluírem que o indóstilo, na verdade, é um órgão análogo à glândula tireoide nos vertebrados. Bom, e por fim, os cordados possuem um prolongamento do corpo para trás do ânus. Na maioria dos animais, vamos pensar uma minhoca, por exemplo, o ânus é terminal, ele fica bem na ponta do corpo, não tem uma cauda logo depois disso. Nos cordados isso aparece, então existe uma cauda pós-anal conectada a músculos, conectada, né, trespassada pela anotocorda, de forma que essa cauda possa abanar de um lado para o outro e isso possa propelir o corpo do animal para frente, fazer com que ele nade ali dentro d'água, principalmente por ação dos músculos metamerizados, né, músculos em série, em forma de V, que também vai aparecer nesse grupo agora. Bom, vamos falar então dos grupos agora, né. As assídias e salpas são urocordados, ou tunicados. São cerca de 1.600 espécies marinhas. Assídias são animais bentônicos, césseis, que se parecem um pouco com uma esponja, mas elas têm duas aberturas no ápice, em vez de, em geral, uma, né, que a gente imagina a esponja idealizada aí. As salpas já são planktônicas e nadam por propulsão a jato, com a água entrando por uma abertura larga e saindo por uma outra abertura fininha, né. Então, esse animal, por batimento ciliar, né, você fala, ah, ele tem natação a jato, parece que o bicho é super rápido. Não, ele não é, bem lentinho, na verdade. Mas ele absorve água por uma abertura larga e expele água por uma abertura fina, e isso é o princípio da propulsão a jato. Esses animais se alimentam por filtração, todos dois, tá, assídias e salpas. Eles capturam partículas pequenas numa cesta faríngea bem grande, recoberta por cílios e porozinhos bem miudinhos. A água passa através dessa cesta faríngea e deixa as partículas ali filtradas. Elas, então, vão ser acumuladas, aglutinadas aí pelo endóstilo, e carreadas aí pra dentro do tubo digestório, que não, em geral, não tem um estômago, é direto um intestino, porque, afinal, o bicho se alimenta continuamente, não precisa armazenar alimento pra muita coisa. A excreção nesse grupo também é bem esquisita, tá, as assídias, elas possuem rins de acumulação, ou seja, a urina que é formada, ela nunca é excretada pra fora do corpo, ela forma grandes cristais que ficam ali no corpo mesmo e se acumulam ao longo da vida toda. Só que é acumulada de uma forma bem inerte, acaba não prejudicando o animal. A circulação neles é aberta e tem um coração reversível, isso é muito engraçado, porque a circulação ora corre da direita pra esquerda, ora da esquerda pra direita, tá, o coração consegue reverter isso durante seu batimento. O sistema nervoso é bem simplificado, poucos órgãos sensoriais, afinal, são animais ou planctônicos ou césseis, né, a reprodução muito comum por fissão ou brotamento assexuada, né, mas assexuada, hermafrodita, também acontece, fecundação é externa, né, eles eliminam os gametas na água e aí ocorre a fecundação. Apesar das formas adultas serem muito diferentes dos outros cordados, inclusive da gente, as larvas dos orocordados são um pouco mais semelhantes aos vertebrados basais, a pequenos peixinhos ali. Falando nesses organismos parecidos um pouco com peixinhos, os cefalocordados são o nosso próximo grupo. Eles são popularmente chamados de anfioxus, animais de cerca de 5 centímetros que se enterram ali na areia e deixam a cabeça pra fora fazendo filtração do alimento. São umas 30 espécies distribuídas em mares rasos do mundo todo. Eles se alimentam filtrando partículas por batimento ciliar, essas partículas são capturadas pelas feindas faríngeas, aglutinadas por um muco produzido no endóstilo e levadas pro tubo digestório. A digestão ocorre no estômago e a absorção de nutrientes no seco gástrico. O intestino, novamente, faz a absorção de sais e água, basicamente, só. As fezes saem por batimento ciliar, não por peristaltismo, tá? O tubo digestório desses bichos não tem movimentos peristálticos. Já a água sai por um átrio, né? Ela passa pela fenda faríngea, vai pra dentro de uma cavidade entre a fenda faríngea e a parede do corpo e sai por esse átrio. A circulação já é bem mais complexa do que nas acídeas, sendo fechada com capilares e tudo, mas não existe um coração, tá? Todo o sistema circulatório faz peristaltismo, aí sim, empurrando o sangue na direção certa. Já dentro dos vertebrados, o grupo reconhecido atualmente como mais basal são as feiticeiras, os myxine. Tem uma discussão muito grande sobre as relações filogenéticas desses vertebrados basais, porque autores defendem que existe um grupo monofilético dos agnatos, que a gente sabe lá pelo começo do semestre que a ausência de uma característica, a ausência de mandíbula, no caso, não justifica ser um grupo taxonomicamente válido, né? Isso teria que ser uma novidade evolutiva, não a falta de uma novidade. Mas tem pesquisadores que consideram que isso existe, sim, tornando, então, feiticeiras e lampreias como grupos irmãos. Mas no nosso livro-texto, e boa parte dos pesquisadores ainda consideram que feiticeiras são o grupo mais basal. Elas são animais exclusivamente marinhos e saprófagos. Elas se alimentam de carcaças de animais maiores em decomposição, peixes, baleias, coisa do tipo. Elas arrancam um pedaço das suas presas usando um mecanismo muito bem elaborado, assim, elas não têm mandíbula ainda, tá? São considerados peixes sem mandíbula. Elas mordem a presa, a carcaça ali, com uma boca com dentes queratínicos e desprovida, basicamente uma ventosa, dão um nó na cauda do corpo. Esse nó vai correndo em direção à cabeça, rolando ali ao longo do corpo do animal, até chegar na cabeça. Então, ela puxa a cabeça através desse nó, desfazendo o nó e arrancando um narco de carne ali com isso. A respiração acontece por meio de fendas branquiais. Elas não estão mais ligadas à alimentação, né? É um animal carniceiro. E as feiticeiras, elas se defendem de um jeito bastante peculiar também, produzindo uma quantidade absurda de muco, que quando o predador abocanha, vamos pensar num peixe predador abocanha, esse animal para comer, ela começa a produzir aquele muco e aquilo começa a obstruir a fenda branquial do predador, de um tubarão, de um peixe, qualquer que seja, e o bicho começa a sufocar. E aí, com isso, ele não consegue mais engolir aquela coisa bosmenta. E isso quando o bicho não se torna muito escorregadio e escapa, tá? É bem nojento, assim. Tem um monte de vídeo que vocês podem ver aí na internet sobre isso. São animais osmoconformadores, com o sangue na mesma concentração osmótica da água no mar. O cérebro ainda é bastante reduzido, mas tem um olfato muito desenvolvido, que, inclusive, se aproveita de alguns tentáculos, seis tentáculos cefálicos ali, que ele usa para perceber, a feiticeira usa para perceber o ambiente. A reprodução desse animal é sexuada, com uma fecundidade muito baixa, tá? São pouquinhos filhotes de cada vez. E as feiticeiras têm um crânio cartilaginoso, mas elas não têm vértebras ainda, por isso que tem vários pesquisadores que não consideram ainda como sendo um vertebrado. O grupo seguinte, que alguns consideram o grupo irmão das feiticeiras, mas nós vamos tratar aqui como um grupo um pouco mais derivado, o grupo irmão do resto, dos peixes com mandíbula e de todos os vertebrados com mandíbula, são as lampreias. Elas ainda são agnatas, tá? Elas ainda não têm mandíbula, mas lembrando daquela nossa aula de sistemática filogenética, a ausência de uma característica não pode ser considerada algo para unir um grupo. Então, a agnata não deve ser um grupo válido por causa disso. São só umas cerca de 20 espécies que medem entre 15 centímetros e até 1 metro. Muitas delas são parasitas de peixes ósseos, embora tenha algumas espécies predadoras aí, pelo menos em parte do ciclo de vida, elas são parasitas de peixes ósseos. Elas contam com um disco oral, em forma de ventosa, com dentes de queratina ali, que elas fixam na parede do corpo do hospedeiro, abrem um furo e começam a sugar fluidos corporais, linfa ou sangue mesmo, para se alimentar do hospedeiro. Elas são osmorreguladoras muito eficientes, ao contrário das feiticeiras, né? Os rins funcionam tanto em água doce quanto em salgada, porque esses animais fazem essa migração ao longo do ciclo de vida. O sistema nervoso é ainda muito simples, mas a visão é um pouco mais desenvolvida do que nas feiticeiras, mas o salto de desenvolvimento do sistema nervoso vai acontecer realmente nos tubarões aí na nossa próxima aula. A reprodução acontece em ninhos, tá? Esses bichos conseguem construir ninhos, que eles carregam, inclusive, com a ventosinha da boca e tal, para direcionar o fluxo de água do rio, para oxigenar os ovos e as larvas que vão ficar enterradinhas ali naquela areia. Essa fase larval que fica na areia é chamada amocete, e é o modelo de como pode ser sido o nosso ancestral mais antigo vertebrado, tá? É como a gente imagina que ele tenha sido, inclusive, bastante parecido com o céfalo cordado ou uma larva de tunicado, mas ainda faltando uma característica aí, que é a mandíbula, que vai aparecer na nossa próxima aula. Um dos maiores desafios da zoologia está em entender como surgiu o grupo dos vertebrados. Conhecer esses primos distantes, as lampreias, as feiticeiras, as assídias e os anfioxus, ajuda, mas não é a mesma coisa que conhecer nossos avós, né? Não é a mesma coisa que conhecer nossos ancestrais. A gente conhece super bem os ostracodermes, que são peixes sem mandíbula primitivos, dotados de uma carapaça muito rígida, provavelmente para se proteger de artrópodes predadores. Eles são aparentados às lampreias e às feiticeiras, mas esses animais já são muito avançados e têm várias características em comum com a gente. Então, eles lançam pouca luz sobre o passado mais remoto da nossa evolução. A gente precisa de um cordado ainda invertebrado fóssil. O mais antigo cordado conhecido, ele veio do famoso folheiro burges, uma bacia fossilífera do Canadá, e esse animal recebeu o nome de picaia. A presença de uma notocorda e de músculos em forma de V coloca claramente a picaia entre os cordados, possivelmente um anfioxus primitivo. Outro fóssil que a gente deve encontrar nessa parte da história evolutiva é a raicoela. É um pequeno e abundante fóssil em forma de peixe, descoberto em sedimentos de 530 milhões de anos na China. Esse fóssil já apresenta fendas faríngeas e um cordão nervoso dorsal, além da notocorda, mas eles têm um olho, têm um cérebro, e isso colocaria a raicoela provavelmente mais próximo dos vertebrados do que picaia, mais derivado do que picaia. O passo seguinte dessa história evolutiva já traz animais claramente semelhantes a peixes, como os ostracodermes, que eu mencionei agora há pouco. Eles já tinham tudo que um agnato atual tem, mas existe um outro grupo muito interessante nesse pedaço da nossa história evolutiva, os conodontes. Por muito tempo, os geólogos usaram fósseizinhos em forma de pequenos dentes, chamados de conodontes, para datar extratos do paleozoico. Só que foi só em 1980 que acharam quem era o animal que era dono desses dentinhos. Os conodontes são claramente vertebrados, eles têm um cérebro grande, ouvido interno, notocorda, músculos em forma de V, mas a gente não tem muita certeza sobre onde eles ficam ali na evolução dos vertebrados. Podem ser ainda agnatos, podem ser até agnatostomados, até vertebrados com mandíbula, e isso ainda não é muito claro, ainda está muito discutido. Finalmente, nós chegamos até o nosso grupo, o grupo dos vertebrados, e o próximo grande passo evolutivo é o surgimento das mandíbulas, provavelmente a novidade evolutiva mais importante na nossa história evolutiva. Mas isso já é assunto para uma próxima aula, quando a gente vai falar de um grupo que sabe usar muito bem essa mandíbula, os tubarões. Até lá, e espero vocês novamente nas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho